Eu me perco em teu corpo Esses teus lábios de mel, cheiro da tua pele, ficou fora de mim Eu quero mais contigo, ser o teu porto de abrigo, levar-te à loucura e ter-te só para mim Já só quero estar contigo, sem ti nada faz sentido, vou levar esta aventura até ao fim Ai como é bom te amar, nos teus braços chegar, não quero que vais embora da nossa cama Ai como é bom te amar, do teu sabor provar, és a única que acende a minha chama Ai como é bom te amar, nos teus braços chegar, não quero que vais embora da nossa cama Ai como é bom te amar, do teu sabor provar, és a única que acende a minha chama Eu me perco em teu corpo, ao teu lado fico louco, contigo eu fico assim Esses teus lábios de mel, cheiro da tua pele, fico fora de mim Não quero mais contigo, ser o teu porto de abrigo, levar-te à loucura e ter-te só para mim Já só quero estar contigo, sem ti nada faz sentido, vou levar esta aventura até ao fim Ai como é bom te amar, nos teus braços chegar, não quero que vais embora da nossa cama Ai como é bom te amar, do teu sabor provar, és a única que acende a minha chama Ai como é bom te amar, nos teus braços chegar, não quero que vais embora da nossa cama Ai como é bom te amar, do teu sabor provar, és a única que acende a minha chama Ai como é bom te amar, nos teus braços chegar, não quero que vais embora da nossa cama Ai como é bom te amar, do teu sabor provar, és a única que acende a minha chama Ai como é bom te amar, nos teus braços chegar, não quero que vais embora da nossa cama Ai como é bom te amar, do teu sabor provar, és a única que acende a minha chama Ai como é bom te amar, do teu sabor provar, és a única que acende a minha chama Ai como é bom te amar, do teu sabor provar, és a única que acende a minha chama Ai como é bom te amar, do teu sabor provar, és a única que acende a minha chama Ai como é bom te amar, do teu sabor provar, és a única que acende a minha chama